Então, queridos, amados, maravilhosos da minha vida, sejam bem-vindos novamente ao meu canal, Márcia Fervienza, porque hoje nós vamos falar sobre a lua cheia em Ares. Tá preparado? Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao canal Márcia Fervienza, onde a gente discute astrologia com um toque de humor, deboche, palavrão, de tudo e uma astrologia muito aplicável à prática. Seja bem-vindo, se você for novo por aqui, quero te convidar a dar uma olhada no canal como um todo, vê se você curte o conteúdo, se curtir, bota lá o seu joinha, deixa seu comentário e aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações, assim você fica sabendo sempre que eu publicar um vídeo novo, até porque vamos entrar agora em período de final de ano, amor, vai começar a sair o vídeo de previsões para 2024, 2024, vai perder? Se liga na parada, tá? De bobeira, amor? Fica de bobeira não, se liga aí, tá? Aproveita para passar também no meu Instagram, arroba Márcia Fervienza, lá eu publico um resumo do céu do dia, todos os dias, além de dar dicas de astrologia. E se você quiser uma versão completa do céu do dia, na sua agenda, no seu celular, no seu computador, em todos os lugares, é na minha página que você tem que ir, br.márciafervenza.com, para assinar o céu do dia digital completíssimo, que pode ser assinatura mensal ou trimestral, sendo que a trimestral te dá vantagem de participar nas lives exclusivas do céu do mês, com direito a perguntas e respostas, e com direito a uma atividade para te ajudar a atravessar a energia do mês em questão. Bom, agora que já chegamos ao final do jabá, né, que eu já falei tudo, vamos falar sobre essa lua cheia em Ares. A lua cheia em Ares, ela acontece dia 29 de setembro, às 6h57 da manhã de Brasília. Ela traz à culminação algo que teve início na lua nova em Virgem. E se você assistiu o meu vídeo da lua nova em Virgem, você viu eu falando que lá não necessariamente era sobre relacionamento, né? Que lá a gente podia estar falando de questões associadas a trabalho, que podia ser em relação a corpo, em relação a saúde, em relação a ritmos, ciclos, rotinas, etc. Mas aqui a gente está falando de relacionamento, sim, essa lua cheia em Ares está colocando em evidência algum tipo de desequilíbrio numa relação um a um. Eu e você, você e eu. Podemos estar falando de uma relação amorosa, romântica ou não. Podemos estar falando de uma relação profissional, podemos estar falando de uma relação prestador de serviço, cliente, paciente, médico, qualquer relação um a um, tá? O céu está com os elementos bem equilibrados, fogo, terra e água, ar está embaixo, então não estamos muito compassivos, embora estejamos apaixonados a respeito daquilo, né? Que realmente é importante para a gente, embora estejamos inflamados por aquilo que acreditamos, não estamos muito compassivos. Vocês sabem, né? Que fé sem compaixão pode ser perigoso. E a predominância desse céu é cardinal, então existe muita energia pedindo uma atividade, um início, uma resposta, alguma coisa reativa. Existe uma energia reativa nesse céu. A lua cheia chega no grau 6 de Ares, 6 graus exatos. E o céu dessa lua contempla a terceira e última quadratura entre Vênus e Urano. Vênus e Urano já se encontraram três vezes esse ano por quadratura no céu. A primeira vez foi dia 2 de julho, quando Vênus estava direto em Leão. Ali teve início alguma mudança, alguma transformação, algum chutar de balde de um relacionamento, de um acordo, de um romance, de uma discussão financeira, uma renegociação, uma negociação financeira. Ali teve um primeiro estresse pedindo por mudança. No dia 9 de agosto, a gente revisitou aquele assunto, ou a gente entrou num assunto similar. Análogo. E agora, terceira vez, a gente está vindo visitar esse assunto pela terceira vez para amarrar, para decidir se vai mudar mesmo, se não vai, se vai chutar o balde, se não vai, se vai ficar, se vai partir, para decidir o que vamos fazer. Essa lua cheia que vai falar de uma finalização, de uma entrega, de um resultado, ela acontece conjuntamente a essa quadratura entre Vênus e Urano. É sobre relacionamento, como eu disse para vocês. E pode ser que estejamos falando de algo, que a gente já está, esse assunto, embora possa se referir ao início da Lua Nova em Virgem, pode ser também um assunto que já está se arrastando desde junho, que agora bateu na tampa, e aí a gente quer uma resolução. A gente está reativo, a gente está impulsivo, mas é interessante que existe essa necessidade que a gente tem de se afirmar nessa situação e de defender o nosso ponto de vista, ele não está necessariamente alinhado com as melhores estratégias para alcançar os nossos objetivos. E aí aqui a gente vai entrar num outro ponto, que é o regente dessa lua cheia, né? Essa lua cheia está acontecendo em Ares e o regente Marte está em Libra. Libra não é um signo que funciona muito bem para Marte. Não que Marte deixe de ser Marte em Libra. Ele continua sendo competitivo, continua querendo chegar em primeiro lugar, continua brigando pelo seu espaço, só que ele vai fazer isso de uma maneira mais diplomática, mais cautelosa, né? Mais de chavada, né? Que pode muitas vezes ser interpretada como falsidade e manipulação. Quem sou eu para dizer que não é? Pode ser? Pode ser. Esse Marte regente desta lua, ele está tentando colocar panos quentes aqui. Ele está num cestil com Vênus. Lá em Leão. E, então, veja bem, existe aqui, por um lado, alguém pedindo uma transformação, uma reforma, uma inovação, essa porra não dá, não está funcionando para mim, foda-se, quero romper com isso tudo. E Marte está ali diplomaticamente falando, mas peraí, deixa eu conversar aqui, calma, calma. Vamos conversar, vamos tentar negociar. Como é que eu posso fazer? Como é que a gente pode fazer para chegar um pouco mais perto de você? Para a gente se encontrar no meio do caminho? E essa negociação, ela é fundamental para o desenrolar desta lua cheia. Você está certo em defender os seus direitos, em defender aquilo que você quer, mas a sensação que eu tenho é que você está, você vem tentando administrar essa situação há muito tempo, engolindo descontentamentos com a situação há muito tempo. E agora você chegou na base, não há foda-se. Ah, foda-se. Ah, não foi, foda-se. Ah, não, até agora não resolveu, foda-se. Então agora vai ser, e foda-se. Então você chegou agora, não há foda-se. Você está assim, ou você ou o outro. Ou é desse jeito, ou os termos do acordo são desse jeito, ou não, vai funcionar para mim, eu quero que se foda. Vênus está conjunta a Juno. E ambas estão quadrando Urano. Vênus e Juno, a gente está falando da mesma coisa. A gente está falando aqui de relacionamentos, acordos, parcerias. As duas estão conjuntas, as duas estão ali querendo a mesma coisa, vibrando no mesmo lugar. As duas estão em trigo no conquíram. É como se você dissesse assim, eu preciso disso. Se você me ama, me deseja, me valoriza, eu preciso que você me dê isso, que você faça isso. Se não, eu não acredito nesse seu suposto amor, valorização, e eu estou fora dessa parada. E Marte está ali, tentando, falando, peraí, calma, vamos conversar. Tem jeito, não é tão assim. E eu acho que essa negociação é fundamental. Não acho que ninguém tem nada a ganhar com o impasse ou o rompimento, porque não foi possível chegar a um acordo. E aí eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, embora essa parte que está exigindo esse reconhecimento ou essa mudança esteja muito radical, essa mudança é um caminho de crescimento. Seria interessante você ceder. Seria interessante que haja a mudança que está sendo pedida. Porque Vênus e Juno estão em trigo no conó do norte. Ou seja, o caminho de crescimento é esse. O caminho de cura emocional é esse. O caminho da recuperação da autoestima é esse. O caminho do reparo em relação ao seu valor pessoal é esse. O caminho do reconhecimento do que você agrega é esse. E a gente aqui, a gente está sendo confrontado com uma verdade. Quando o Bruno está envolvido, existe sempre uma verdade sendo trazida à tona. Existe algo que é incômodo, que ninguém quer falar e tal, mas está ali e está sendo esfregado na sua cara. Então, por mais que o conflito não seja o desejado, Martin Libra, regente dessa lua cheia em Ares, quer botar panos quentes, por mais que o conflito não seja o desejado, por mais que, se possível, a gente queira evitar o conflito, eu quero convidar você a contemplar seriamente essa mudança, a concessão disso que está sendo pedido, eu quero convidar você a avaliar realmente, deixa o modo como a coisa está sendo apresentada de lado, esquece que a pessoa foi grossa, ou que a pessoa está falando de um jeito errado, não foca na forma, foca no conteúdo, porque se houver uma... se houver, se acontecer essa renegociação, se acontecer essa mudança, todo mundo ganha. Não está sendo a melhor abordagem, não está sendo estratégico, não está sendo parcimonioso, não está sendo nada disso. Mas nem por isso deixa de conter verdade nessa demanda. Nem por isso o que está sendo pedido não é devido. Claro que quando a gente fala de valores, tudo é muito relativo, o que é importante para você, o que é importante para mim. O que eu quero dizer é que essa situação que está culminando agora, nessa lua cheia, é uma situação onde tem mais de uma pessoa envolvida e é uma situação que essa mudança pode beneficiar ambas as partes. Só que a mudança causa medo. E aí? Você está com medo de mudar? Considere isso. que preço você está disposto a pagar pela sua paz? Para essa lua cheia em Ares é isso, meus amores. Um beijo para você e a gente se vê aqui para o vídeo de Previsões Astrológicas da Semana. E aí e aí E aí E aí E aí E aí